Vá pagando o bolso em quinta-feira Sai da concessão da praia primeira Tá largada de batida na praça caiu Levanta a pista ao alto, lacerta Mas parece um corretor que envereta Uma pista de corrida correr pro céu azul Olha a vertigem Virgem Maria Te segura a criatura que o dia Tata menino, moço, o almoço ainda tá cru Segura bem na mão da menina Poupa o coração que é só na colina Do santo sério, caruru Timbapandeira o som de guitarra Tanta roupa branca, tanta algazarra Zona franca de folia, de fé, de devoção Falta de lambe, lambe, alegria Vai passar pelo moinho da paia Mais de trinta graus de calor, amor e emoção Lembra bem dos degraus da igreja Guarda um pouco de suor pra que seja Mistura das águas e as mágoas de lavar o chão Faz tempo que passou da calçada Segura os joelhos nessa chegada Que vem no ar de paixão Tidurip, tadurip, tadurip Tidurip Tidurip Tidurip, tadurip Tchimba-pandeiro Tchimba-pandeiro E faz tempo que passou da calçada Segura os joelhos nessa chegada Que o peito arde de paixão Tchimba-pandeiro 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 Tchimba-pandeiro